ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Famílias retiradas de terreno no Santa Etelbina ocupam calçada na Zona Norte. Ladrão fica preso em caixa de ar-condicionado ao tentar furtar uma casa na Zona Leste da capital. Grávida é internada com suspeita de meningite tuberculosa em maternidade de Manaus. Carro na contramão provoca acidente na rodovia Manoel Urbano e mata uma pessoa. E quem vai tirar a carteira de habilitação pela primeira vez vai pagar 20% mais caro a partir deste mês. E ainda a Batalhão Ambiental apreende quase 20 toneladas de carvão ilegal. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Algumas famílias que foram retiradas ontem de um terreno no Santa Etelbina atravessaram a rua e começaram uma nova ocupação, desta vez na calçada. Barracos e casas de compensado foram destruídos. O trabalho de limpeza do terreno durou o dia todo. Até os objetos que não foram retirados a tempo pelos invasores viraram em Túlio. Tudo vai ser levado para o aterro sanitário de Manaus. A polícia continua no local. Para resguardar aqui a vida do pessoal que está fazendo a retirada aqui, né? Porque pode haver o retorno da população, né? Que alguns ainda se encontram indignados. Inclusive eles já estão se dirigindo para outro terreno nas proximidades. E a gente vai fazer esse acompanhamento, né? Para que não cresça outra invasão aí na nossa cidade. Duzentas famílias foram retiradas ontem. A maioria foi para casa de conhecidos, mas cerca de 40 pessoas não tinham para onde ir. Pegaram o que sobrou e vieram para o outro lado da rua. Numa moradia improvisada, esta mulher e os cinco filhos passaram a noite. Como é que foi a noite? Foi uma noite de tormento, porque é um clima muito frio. E o que eu tinha, eu consegui pegar. Agora o que eu consegui pegar foi sair. Esta outra mulher, que também passou a noite aqui, está grávida de nove meses e já sente as contrações. Estou vendo a hora, não tenho para onde ir, mano. Não é fácil o que eles estão fazendo com a gente aqui. Eu penso no meu filho, mano. Até aqui para onde que eu vou. A Secretaria de Assistência Social do Estado esteve no local para fazer o levantamento das famílias. A Delegacia do Meio Ambiente apura os danos ambientais causados na área invadida. Boa parte está desmatada. Árvores foram arrancadas e há muito lixo no local. Foi requisitada a perícia técnica da APC. Eu estou aguardando o laudo. Mas, enquanto isso, nós estamos tomando depoimento das pessoas envolvidas. Claro, tem que ter uma resposta para a sociedade. Aparentemente, sim, crime ambiental. Mas a reintegração em si foi por se tratar de áreas públicas. Mas quem ocupou diz não ter sido responsável pelos danos ambientais. O trator passou lá, derrubou várias árvores e estão dizendo agora que foi o povo da ocupação. Não é verdade isso. Tocaram fogo, né? E estão dizendo que foi o povo que tocou fogo. Não é verdade isso. O terreno desocupado é do Estado e vai ser destinado para a construção do Conjunto Habitacional Viver Melhor 4. Os moradores do bairro 23 de setembro, na M010, interditaram a rodovia ontem à noite em protesto. Eles ficaram sem água e luz. Os manifestantes atearam fogo em colchões, isopor e pedaços de madeira. Eles reclamam que estão há mais de quatro dias sem o abastecimento de energia elétrica. Os comerciantes perdem caixa de frango, tudo. É tudo nosso aqui, vai por água abaixo. É eletrodoméstico, na minha casa, na casa de muitos cidadãos aqui, ó. Nós estamos jogados aqui, nós estamos esquecidos. Além disso, no bairro não tem água encanada. E só existe um poço artesiano comunitário para atender as famílias. E as reivindicações não param por aí. Nós estamos aqui com quatro dias sem água e sem energia. E nós precisamos, nós temos filhos, sabe? Nós temos senhores. Com a manifestação, a M-010, que liga Manaus a Itacoatiara, ficou interditada por algumas horas. E só depois foi liberada parcialmente. A polícia e o corpo de bombeiros também estiveram na área. O fogo foi apagado perto das 10 horas da noite. Os moradores prometem fazer uma nova manifestação se o problema continuar. Em nota, a Amazonas Energia informou que o fornecimento de energia foi suspenso por causa de um problema na rede que abastece a comunidade rural. Mas que foi resolvido por volta de 9 horas da noite de ontem. Já a Manaus Ambiental disse que não é responsável pelo serviço de água naquela região, somente no perímetro urbano. E agora, olha esse ladrão todo atrapalhado. André Luiz da Silva, de 24 anos, foi detido por tentativa de furto. Era madrugada quando ele tentou entrar em uma casa no Tancredo Neves, Zona Leste, pela caixa do ar-condicionado. Veja só, ele ficou todo arranhado e precisou de ajuda para sair, claro. A polícia foi chamada e ele acabou detido e todo machucado porque também foi agredido pelos moradores até a chegada dos policiais. André Luiz da Silva prestou o depoimento e foi liberado. A seguir, grávida é internada com suspeita de meningite tuberculosa na capital. E ainda, carro na contramão provoca acidente na rodovia Manuel Urbano e mata uma pessoa. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto